Música Ora viva, ora viva, cordeões, saudações, boa noite, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Está a começar o Jornal de Noite da Hack TV Vamos às notas para esta noite de sexta-feira A inspeção adicional das sociedades económicas, INAI, desencadeia desde abril do ano passado Uma série de medidas de controle sobre o nível de proteção, aliás, de prevenção do novo coronavírus De forma a evitar a propagação da pandemia no país Em 2020, as ações inspectivas ao setor económico atingiram 136% De acordo com a Inspiratória Geral das Atividades Económicas Devido aos impactos negativos da Covid-19 O setor sentiu-se forçado a acelerar o trabalho de fiscalização das medidas preventivas em todo o país O que permitiu a superação das metas, ou seja, das 23 mil previstas para 31 mil inspeções até finais de dezembro O grande número vai para as inspeções de monitoria no âmbito do cumprimento das medidas do Covid-19 E claro que não pusemos de lado aquilo que são as inspeções rotineiras, resposta às denúncias Mas nós sentimos que há uma ligeira melhoria em relação ao cumprimento daquilo que são as exigências setoriais Em relação ao trabalho que temos vindo a fazer, porque a ENAE primeiro pauta pela educação e sensibilização dos agentes económicos Existem um e outro que são reincidentes Em relação ao Covid-19, nós temos notado que muitos estabelecimentos já cumprem com as medidas definidas pelo Ministério da Saúde, pelo governo E nós temos notado que realmente têm cumprido, mas existem um e outro que não cumprem Apesar de Moçambique estar a notificar poucos casos da Covid-19 em relação a outros países do mundo Rita Freitas continua a recomendar a observância das medidas de prevenção e convida os agentes de negócio a assumirem a dianteira Bem como cumprimento rigoroso das leis Então daí que chamamos a atenção a todo cidadão residente na República de Moçambique Que colabore no sentido de cumprir com aquilo que são as medidas definidas pelo governo, pelo Ministério da Saúde E faça com que os outros também cumpram Aos agentes económicos devem ser responsáveis por garantir que aqueles que se dirigem aos seus estabelecimentos cumpram com as medidas Se chega a um restaurante, grupos de pessoas que não cumprem com as medidas Ele pode convidar as pessoas a retirarem-se do restaurante Porque de acordo com o decreto 54-2013, de 7 de outubro Está lá claro que uma pessoa que depois de estar alterada com excesso de álcool Ele deve convidar a pessoa a retirar-se e não deve fornecer bebidas alcoólicas Então por último, dizer-lhe que a responsabilidade é de todos nós É do governo, é do empresário e é do cidadão Vamos todos colaborar, vamos todos cumprir com as medidas de Covid Usando a máscara, lavagem frequente das mãos E garantir o distanciamento entre as pessoas, no mínimo de 1.5 a 2 metros Na transição do ano, segundo a nossa fonte, houve vários atropelos ao decreto presidencial que estabelece o estado de calamidade pública em Moçambique O governo de Moçambique, através do Ministério do Indústria e Comércio, destaca a importância do produto nacional Apesar de reconhecer a necessidade de importação de alguns consumidos Para a materialização deste objetivo, o ministro de Tutela aconselha o aumento da produção nacional Quando o governo tem estado a recomendar e a promover o consumo do produto nacional Significa que também tem que haver produção nacional E vamos continuar a insistir nesta tecla Mas é preciso também reconhecer que existem ainda algumas matérias-primas Que Moçambique tem que importar E tem estado a ocorrer normalmente Felizmente, desde o início da pandemia em Moçambique Temos notado um esforço enorme dos agentes económicos Em garantirem estoques na ordem de dois, três meses E isso é evidente Podemos notar que até agora ainda não houve ruptura nenhuma Mas existe um outro detalhe É que toda a cadeia logística de transportes a nível mundial Também foi severamente atingida E isto pode implicar que a movimentação de mercadorias Possam levar mais algum tempo Ao contrário daquilo que era habitual para o fornecimento de determinados produtos Com a pandemia da Covid-19 e a semelhança de outros setores de atividade O ramo dos três portos ficou afetado Dificultando deste modo a importância de mercadorias diversas Esta questão da pandemia apanhou-nos todos de surpresa Ninguém no mundo sabia e ainda sabe devidamente como gerir esta pandemia Vamos aprendendo em função de medidas que vamos adotando E que depois temos que alterar Temos que reforçar E tentando ajustar aquilo que é útil Para salvaguardar a saúde pública, a saúde dos moçambicanos O ministro da Indústria e Comércio falava a jornalistas No término de uma visita de trabalho à província de Inampula Decresce o índice de âmbitos por malária em Inampula Em 2020 foram registrados 64 âmbitos Contra 142 do ano anterior Devido ao cumprimento das medidas preventivas Portanto, por parte das populações Apesar do ligeiro decréscimo da mortalidade pela doença em 2020 em 5% No mesmo ano foram notificados 2.446.660 casos Contra 2.475.000 em 2019 Esta redução é preciso dizer que deveu-se necessariamente A devidade dos profissionais O engajamento, melhor dizendo Dos profissionais de saúde E também da consciência que a nossa população As pessoas já começaram a ter consciência Que é preciso correr para a unidade sanitária Logo que apresentar, portanto, os primeiros sintomas da malária Isso ajudou bastante na redução dos casos de óbitos Devido também à mobilização da população que nós fazemos A educação de saúde que nós fazemos A educação para a saúde que nós fazemos nas nossas comunidades Ajudou bastante também as pessoas a fluírem-se Às nossas unidades sanitárias E também a testarmos essas mesmas pessoas Que apresentavam a sintomatologia Fernando Mitano Destaque a igualmente de ações desenvolvidas pelo governo Como distribuição das redes mosquiteiras E campanha de pulverização Com vista a reduzir o foco da malária nesta província O aumento do número de cálculos também pode estar Por detrás da consciência que a população tem E que logo que tiver algum conhecimento Logo que tiver sintomatologia Elas acorrem as nossas unidades sanitárias Portanto, e também não podemos deixar de lado Pode sim o número aumentar Porque de facto temos pessoas que não estão a usar A rede de mosquiteira durante a noite Esta é uma das coisas Mas também temos as pessoas que estão, portanto A viver em condições precárias Portanto, em casas não condignas Estamos a falar de casas sem janelas condignas Então, temos O que eu quero dizer com isso? Estou a dizer que temos vários fatores Que concorrem, portanto, para o aumento disto Mas nós fizemos uma atividade extremamente importante Que eu gostaria de partilhar convosco Que é a pulverização intradomiciliar Que nós estamos a fazer E fizemos, refiro no caso, em 2020 E esta pulverização intradomiciliar Ajudou muito na redução do mosquito Mas é preciso perceber que Muito embora a gente tenha pulverizado Inicialmente, mas também temos locais Que são a fonte, portanto, da multiplicação De mosquito nas nossas comunidades A outra doença que desconforta as autoridades de saúde Nesta parcela do país é a diarreia Em 2020, houve registro de mais de 50 mil casos Com 24 óbitos As diarreias, portanto, constituem Portanto, um problema de saúde pública Na nossa província No ano de 2020 Nós notificamos cerca de 54 mil 784 casos Em relação ao ano de 2019 Que nós tínhamos notificado 57 mil 708 Quero dizer que conseguimos reduzir, portanto A diarreia em 5% Na nossa província Infelizmente, quando estamos a falar de óbitos Por causa da diarreia Nós estamos a dizer que no ano de 2020 Tivemos 24 casos 24 óbitos, melhor dizendo E se isso compararmos com o ano anterior Que é 2019 Nós estamos a dizer que houve uma evolução de óbitos Porque nós tínhamos 16 casos de óbitos em 2019 E em 2020 tivemos 24 óbitos Nesta época chuvosa A saúde apela a melhoria do saneamento do meio Como uma das melhores formas de combater As doenças de origem hídrica Votos de uma noite fantástica Da sexta-feira Na companhia da Hack TV Boa noite Fizemos o jornal da noite Assalamu alaikum ar-matullahi wa barakatuh Até a próxima Inshallah Fique bem Inshallah 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 Obrigado.